Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada é para mostrar um vídeo de hacker aí de novo no COD Black Ops 2 cara Esse vídeo faz tempo que eu estou para trazer para o canal e tal Mas eu não tive a oportunidade de trazer e tal porque estava trazendo outras coisas E decidi trazer agora cara Não era eu que estava jogando aí contra esses hackers Era um inscrito do canal aí que me mandou o vídeo Então eu decidi trazer para vocês cara Só que gurizada, esses são os hackers mais noob da história do COD cara Na moral Vejam aí o vídeo cara que vocês vão entender Eu vou acompanhar com vocês aqui Como vocês estão vendo os caras estão de Esse cara que está aparecendo para vocês agora Ele está com o Hack Revolution Ele ativou o hacker para mais duas pessoas Depois eu vou deixar certinho aí A ID das pessoas aí que estavam hackeadas Ele estava com o Imbot, com o Vsat, com o Ortog e tal Tem as outras pessoas que vão aparecer depois aí também Tinha um cara jogando de sniper e tal E tinha também uma menina né Que pelo menos é a ID Que estava jogando só de lodestar cara Mas gurizada, eles são muito ruim cara Na moralzinha velho Eu vou ir acompanhando com vocês aqui gurizada Então vão vendo aí as nubis desse cara Porque esse cara é ruim demais Puta que o pariu cara Quando eu vi esse vídeo aí Eu dei tanta risada cara O cara de hacker Olha isso velho O cara errou o troço Não consegue nem tocar um granado de luz Tem que ser muito ruim E o cara está de Imbot e não consegue matar os caras Se liga em só Caralho esse cara é muito ruim moleque Ele vai morrer Olha isso Olha isso cara Meu Deus velho Na moral Dá dó de uns caras desses Como eu falei no final vai estar mostrando A PSN dos três aí Desse cara que ativou o hacker para os outros e tal Ele só ativou o hacker Acho que ele estava em pari com os três caras Olha só Morrendo mais uma vez Porque dessa vez ele estava parado Sei lá o que ele estava fazendo Não sei Acho que ele ia ter matado uns três até agora Puta que o meu pariu cara Esses caras são muito ruins cara Olha Olha Ai que louco burro moleque Puta merda cara Eu vou acompanhando com vocês aqui Porque É muito engraçado Tudo bom gurizada eu vou passar Vou dar um corte aqui Quando tiver na tela do outro lá eu volto Beleza Olha o cara passando voando ali Ai meu Deus do céu cara Guardem aí Voltamos aqui gurizada Agora estamos na tela do sniper aí Como vocês podem ver Ele está de aimbot também Tem mil C4 ali também Com todos os sticks liberados Olha isso velho O cara vai voando no mapa Puta que pariu velho Ele está jogando de XPR aí Like a boss E a otamina que eu vou mostrar depois Só está lá no loadstar de leves Mas mesmo estando de loadstar A partida demora muito tempo Para acabar Vocês podem ver ali no meio do mapa Também tem tipo O símbolo do mais ali e tal Ele está de aimbot né cara E se ligue Mesmo de aimbot O animal ainda erra os tiros Ele ainda consegue errar tiro É muito ruim Se ligue só Errou o tiro Acertou Mas o cara consegue errar tiro de aimbot Me impressiona com esses caras aí Isso é só para provar Que quem usa hacker é lixo mesmo O cara não sabe jogar E pá Mas é isso aí Vamos lá Vamos continuar vendo aqui Ele vai voar mais um pouco daqui a pouco Se eu não me engano Ele vai sair do mapa também Cara estou trazendo esse vídeo aqui Gurizada Para mostrar para vocês Além de vocês conhecerem já o hacker Se você vê ele na PSN e tal Você já saiu da sala Antes de jogar com ele Vocês poder também Dar risada Do quanto esses caras São ruim moleque Ser ruim assim Não é fácil Imagina um cara Que joga bem Usar hacker ainda Se esses caras São ruim para caralho Ai velho Meu Deus do céu Olha isso Olha o que o cara está fazendo Aí é só para constar Que as balas do cara É infinita também Ele tem mil balas no pente Ali está aparecendo cinquenta Mas as balas dele Nunca acaba Aí errou o tiro Só no headshot Filha da puta Deixa eu ver Ele vai sair do mapa daqui a pouco Eu acho Não tenho certeza Vamos lá Vamos continuar acompanhando aqui Porque o show de noobice aqui Está grande E a menina lá Soltando Hortog Soltando Lord Star Cara na hora que vocês Vem a tela dela Vocês vão dar muito risada Puta que o pariu Vamos ver o que vai acontecer Esse vídeo Como eu falei Foi um inscrito Que mandou Ele falou para mim Que ficou até no final da sala Só para poder trazer As noobice aí Para poder mostrar para o canal Olha o cara voando Ele toca C4 e voa Puta merda Olha isso Olha isso Gurizada Meu Deus Cara Meu Deus Velho Puta que o pariu Esse cara aí É o pior cara Que eu já vi Além de usar hacker E ser noob por isso Já é ruim mesmo Usando hacker É foda Olha isso Caralho Esses caras São foda Moleque Vamos esperar Até ele sair do mapa Que eu vou mostrar A tela da menina Para vocês Cara Esse cara É muito ruim Moleque Puta merda E a Hortog E o mapa inteiro E se liguem Eu não sei Não tem como eu saber Se a partida está full ainda Mas Hortog E o loadstar A partida inteira E a partida Já passou lá Está com 4 minutos E pouco 30 e pouco Olha isso Cara Olha isso Meu Deus Do céu Me digam qual é a moral De jogar com isso Qual é a graça Que tem Matar a cara Assim Vai morrer de novo Olha Pelo implacável Eu nem sei Se esse cara morre Também Eu acho Ele não está morrendo Mas aquele cara Que ativou o hacker Para ele Estava Olha o cara Roubou o kill Dele Acho que foi Enxame O seu tare Agora Enxame Agora Agora Ele vai sair Do mapa Se liga Em só Acho que ele saiu Do mapa Tentar pegar Final kill Primeira vez Que eu vejo Um vídeo De alguém Sendo do mapa Eu não tinha visto Também Bom Grisada Vou dar um corte Aqui Quando tiver Na tela Da menina Eu volto Beleza Aguardem Vocês vão ver Mais um show De nobice De novo Bom Grisada Voltamos Aqui Agora Na tela Da menina Vamos ver Como é Que vai ser O show De nobadas Dela Galera Isso não é Lag Da gameplay Que está Acontecendo É lag Do jogo Dela Que estava Travando Tudo Cara Na moral Está tocando C4 E não mata Ninguém Ela vai começar Morrendo Se liga Olha só Cara Está de Visate E morre Impressionante Impressionante As nobice Desses moleque Olha Morreu De novo Os caras São foda Ainda Ela não Começou A soltar Daqui a pouco Acho Que ela Vai Começar A soltar Agora Acho Que ela Soltou Ortog Só Tenho Certeza Porque Eu não Pensei Atenção Direito Cara Claramente Essa pessoa Não sabe Jogar Pelo Amor De Deus E Está lagando Tudo Se não Se não me engano Ela está Com a conexão Vermelha Também É O Ortog Ela soltou Agora Ela vai Começar A soltar O Lord Star Olha lá Não consegue Nem botar O Lord Star Ficou Botando Ali Os Outros Streak Em vez de Apertar Para cima E soltar O Lord Star Ela vai Ficar Um bom Tempo Sem matar Ninguém Com o Lord Star Parece Que não Tem Noção De Analógico É Foda Nesse Momento Tem pouca Estrução Na sala Também Mas Vamos ver Se vai acontecer Mais alguma Coisa De interessante Para nós Dar uma risada De leve Né Cara Porque Tá Crítica A situação Aqui Do bagulho Até agora Matou Acho que Com esse Que matou Agora Foi Dois Impressionante Impressionante Bom Gurizada Então Era isso Cara A snubada Deles Aí Espero Que vocês Tenham gostado Vocês Tenham se divertido Com os Hacker Mais Noob Da história Do Call of Duty E se gostar Já sabe Deixa aquele like Favorito Para ajudar a indicação Do vídeo Do canal Se liguem só Que ela está Soltando Hortog Mil vezes É só Apertar Para Descrito E soltar O Lodestar Mas parece Que a Pessoa Não tem Sei lá Não tem Nem o que Falar Não tem Palavras Para falar Isso Olha Se liguem só Puta Que pariu Eu dei Muita risada Quando eu vi Isso Então Era isso Gurizada Se gostar Deixa o like Favorito Para ajudar A indicação Do vídeo Do canal E deixa Carai Que além De usar Hacker São Rui Que dói Caso Não for Esquito E receber Novos Conteúdos Se inscrever Beleza Agonizada Então Eu vou Me despedindo Por aqui Falou Até mais E Fui Ah Só lembrando Que agora Vai aparecer A ideia Dos três Aí na tela Para vocês Beleza Então É isso Aí galera Até mais Até o próximo Vídeo Vídeo